A política é mais sentimento do que lógico. Na política quase tudo é teatro. O problema é que, como no teatro, às vezes o público se apaixona pelo vilão. Mas a gente não tá no teatro. Gente de verdade morre. Pessoal, estou aqui com o Paulo Metti hoje pra falar desse filme de debate que chega num momento super importante pra gente. Fala um pouquinho do seu personagem. Quem que é o Marcos do filme? O Marcos, ele é um diretor de televisão, jornalista. Tá um pouco em cima do muro. Vai sofrer muitas transformações no transcorrendo do filme. E eu queria aproveitar a sua oportunidade pra falar pras pessoas que vejam o debate logo na primeira semana. Sim, a gente sempre fala isso ali, que é muito importante. É muito importante. Isso faz o filme se manter em cartaz. É, dá mais um respiro pro cinema brasileiro. Nosso filme é uma tentativa de influenciar o resultado das eleições. Nós temos um candidato. Bem, o filme, ele entra também num debate muito não só político, mas em casa também. Divide um pouco a opinião, tanto do seu personagem quanto da personagem da Débora. Você acha que isso tá em debate também dentro da casa dos brasileiros, das pessoas se dividirem? Porque a política hoje dividiu pessoas, dividiu famílias, dividiu tudo. Sim, claro, é por isso mesmo. O que é proposta do debate é que haja uma conversa mais civilizada, né? Porque o que tá acontecendo é que as pessoas estão se recusando a debater. Eu acho que o filme é uma tentativa de conscientizar as pessoas pra votarem direito. Que é importante isso, né? O posicionamento político hoje, no momento que a gente tá vivendo, é muito importante, né? Muito, muito. Muito obrigado. Espero que o filme faça uma carreira muito bonita. E é isso, gente. Vai na primeira semana. É muito, muitíssimo importante. Vocês têm noção? Principalmente num filme como esse, que chega num momento de eleição no nosso país. Obrigado. Obrigado a você. Ele pode perder se a gente não fizer nada. Mas quem disse que a gente não vai fazer nada? Vamos fazer o que nós sabemos fazer. Nós escolhemos fazer jornalismo. Temos que ser justos. Justos com quem? A imprensa comete erros e acertos. Muitas vezes publica matéria de um modo que o investigado parece culpado. E isso vira uma condenação antes mesmo dele ser julgado pela justiça. Jornalismo é uma profissão de alto risco. Por isso mesmo, de grande responsabilidade. Você tem noção do que você tá fazendo? Sim, sim. Estou me tornando um homem bomba. Agora você vai ficar imparcial. Marcos, a gente não pode dizer isso num telejornal. Um debate que vai definir a vida ou a morte de milhares de pessoas. Marcos, a gente não pode dizer isso num telejornal. Marcos, a gente não pode dizer isso num telejornal. Marcos, a gente não pode dizer isso num telejornal. Marcos, a gente não pode dizer isso num telejornal. Marcos, a gente não pode dizer isso num telejornal. Tchau, tchau.